Sabe aquele estoque de semi novo que parece zero quilômetro? Pois é, aqui na MM Veículos tem e tem também todos os benefícios da Black Vantagens, da BV Financiamento de Veículos que você confere com taxas a partir de 0,65% a primeira parcela só para 2020 e ainda fechando o negócio no feirão que acontece de 21 a 24 de novembro no estacionamento da Telia Norte você concorre a uma super viagem de 10 mil reais olha só que bacana e opções não faltam por aqui Onix Joy, ele é um 2018 apenas 27 mil km por 38,900 inacreditável, né? tem também esse K 2019, é um SE 24 mil km pouco rodado 40.800 reais e para finalizar, olha que opção esse Creta 2018 é Prestige só 16 mil quilômetros então venha conferir de perto porque olha, interior, terra cota vale a pena você passar na loja ou conferir também no feirão na Maurílio Biage 1800 tenho certeza que eu vou te encontrar por lá feirão com Black Vantagens hiper saudão meu carro novo você financia pela BV com taxa a partir de 0,65% e concorre a uma super viagem é de quinta a domingo na Maurílio Biage 1800 feirão Black Vantagens e aí e aí e aí Obrigado.